Oi, migues! Eu e Israel, vem cá, já olha aqui, eu e Israel viemos agora da festa do Dia das Mães e eu espero que vocês gostem, tá, gente? Tem a apresentação dele aí na escola e algumas fotinhos que a gente tirou lá, tá? Aqui, filho, dá tchau. Dá tchau para as migues. Tchau, galera! Fui! Gente, olha que engraçado. O meu filho, ele escreveu aqui na estrelinha dele, ó. Mãe, você é uma princesa e brilha e é uma estrela. Se inscreve no meu canal. Ai, meu Deus, isso aqui eu não preciso nem saber, que eu sei que esse aqui é do meu filho. Eu nem sabia, eu tô olhando aqui pra ver, é dele. Que fofo, gente! Que fofo! Seu coração é assim Não sei porquê, mas é assim Mãe, ela é doce Ela é linda Ela é especial Ela foi a mais bonita do jardim de Deus Ela é amor É carinho Ela é gentil Ela é o diamante, mais precioso Ela é a música que Deus compôs Ela é o sol que nos aquece em dias frios Ela é única Não tem cor, tem amor Ela gerou o salvador do mundo E desenha o seu nome em nossos corações Ah, então eu vou dizer Ah, não! É o que eu vou dizer Não, sou eu que vou dizer Não, eu que vou dizer Não, 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 eu é que vou dizer Eu que vou dizer Ah, então diga Ah, eu amo muito, 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 muito Feliz dia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto